Um, dois, três, quatro Quem perder é o que chove E quem achar que use eu Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar, perdi a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo De beijar qualquer boca, liga o foda assim pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo De beijar qualquer boca, liga o foda assim pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu E quem perder é o que chove E quem achar que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar, perdi a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou De beijar qualquer boca, liga o foda assim pro mundo E quem achar que use eu, esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo De beijar qualquer boca, liga o foda assim pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Esse B.O. é meu De bebida falsa, de cigarro vagabundo Mateus de Calamado E Nenhum Minuto Eu vou no Goiânia Amorim Amorim